Música O amor é que a vida do meu bem-querer É deixar o seu lar de longe de você Música O meu coração sorriu Não é preciso contar A paixão nasci no peito Só a cidade do olhar Você nasceu para o outro E eu nasci pra ti Música É deixar o seu lar de longe de você Música É deixar o seu lar de longe de você Eu tenho meu canarinho Me canta quando me vê Eu não me cortei tristeza Caralho por padecer É deixar o seu lar de longe de você É deixar o seu lar de longe de você Música É deixar o seu lar de longe de você É deixar o seu lar de longe de você É deixar o seu lar de longe de você